Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar novamente de Bárbara Bandeira e Caixa. Como sabem, eu fiz um vídeo há uns dias, ontem, na verdade, sobre a separação de Bárbara Bandeira e Caixa. A notícia tinha sido avançada pelo Correio da Manhã, onde uma fonte próxima tinha dito que eles, neste momento, decidiram afastar-se. Perceberam que há algumas divergências que os separam, mas os amigos acreditam numa reconciliação. Nenhum dos dois, até agora, se pronunciou sobre o facto da relação do namoro ter acabado após dois anos e meio de relação e Bárbara Bandeira andava desaparecida das redes sociais há quatro dias, sendo que o último post dela foi sobre Carolina Deslantes, que fez anos, e a Bárbara Bandeira tinha gravado um vídeo da reação da cantora a receber um presente. Neste momento, trago-vos, então, o quebrar de silêncio, digamos assim, da jovem cantora Bárbara Bandeira, que agarrou nas suas redes sociais e deu uma espécie de agradecimento e carinho aos milhares de seguidores e, sem confirmar nem desmentir a separação, disse apenas, adoro-vos. Está aqui a passar no vídeo. Assim que é isto, pessoal, parece mesmo que eles acabaram e não se sabe mesmo se eles vão voltar, então, a estar juntos. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. a Bárbara Bandeira